Eu sou bem diferente do seu ex e ainda tá machucada aí, mas vai cicatrizar Se for preciso eu tiro de mim só pra te dar Deixa eu te mostrar que vaqueiro também sabe amar Leva eu pra você, leva eu pra você Tu não vai se arrepender não, eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você, leva eu pra você Tu não vai se arrepender não, eu vou cuidar bem do seu coração Márcio Valente, aqui no Bem Assim na TV Mar, bom dia, seja muito bem-vindo Bom dia, eu que agradeço, bom dia a todos que estão nos assistindo Obrigada pela sua presença aqui, a gente também E já com música nova, não é isso? Leva eu pra você, essa música veio de um amigo meu lá do Goiás Graças a Deus está sendo bem aceita, com a semana ela já tá 45 mil vezes Nossa, que massa Então é só agradecer o pessoal que assistiu a música, que gostou do clipe e que continue assistindo Massa, daqui a pouco a gente vai ver o clipe, tá? Não sai daí não, daqui a pouquinho Mas antes eu queria conhecer você diretamente de Quebrangulo, né? Vamos falar um pouquinho da sua história com a música, Maciel Isso, eu comecei a música um pouco tarde, com 26 anos, tô com 10 anos de estrada aí Mas o Papai do Céu vem abençoando a cada dia Então assim, veio a pandemia, atrapalhou um pouquinho Mas a gente vem subindo um degrau a cada dia, sendo aceito Já passando em vários estados, como Pernambuco, Sergipe, Pará, Tocantins Graças a Deus a gente tá rodando bem Que massa, então já tem aí diversos estados, né? Pra onde você passou Tem, graças a Deus a gente tem uma estrutura boa, com ônibus, iluminação, tudo que... E sai rodando o Brasil todo dia pra divulgar o seu trabalho Isso, vai iluminando e a gente vai tocando E você também compõe? Já fiz algumas composições, certo? Mas aí os parceiros mandam as músicas melhores, então a gente procura pegar dos amigos Muito bem, muito bem Vamos ver então o clipe? Quero ver, quero conhecer O clipe você lançou há mais ou menos uma semana, né? Isso, graças a Deus bem aceito É uma estrutura que a gente fez lá no sítio Sim Mas conseguimos levar a... Eu costumo dizer que a tecnologia da cidade Nós conseguimos levar lá pro sítio com o show de bola Muito bem, então vamos colocar aí na tela Leva eu pra você, pra gente saber Tem uma participação de um amigo meu do Geninho Batalha aí nesse clipe Sim, vamos lá então Marcel Valente e Geninho Batalha Eu sei que meu jeitão da roça, chapéu de pai lhe bota, me assusta Eu sei, sou bem diferente do seu ex E ainda tá machucada aí, mas vai cicatrizar Se for preciso eu tiro de mim só pra te dar Deixa eu te mostrar Leva eu pra você, leva eu pra você, leva eu pra você Tu não vai se arrepender não, eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você, leva eu pra você, leva eu pra você Tu não vai se arrepender não, eu vou cuidar bem do seu coração Eu sei que meu jeitão da roça, chapéu de pai lhe bota, te assusta Eu sei, sou bem diferente do seu ex E ainda tá machucada aí, mas vai cicatrizar Se for preciso eu tiro de mim só pra te dar Deixa eu te mostrar Que o vaqueiro também sabe amar Leva eu pra você, leva eu pra você Tu não vai se arrepender não, eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você, leva eu pra você Tu não vai se arrepender não, eu vou cuidar bem do seu coração Eita meu amigo geninho, vaqueiro também sabe amar Essa é a prova que era do nosso Brasil Muito obrigado pelo convite de Marcia Valé Eu dei bola Mais de 45 mil visualizações em coisa de uma semana Trabalhava até as 100 né, próxima semana Por favor Eu adorei, adorei o cenário O cenário Muito lindo Foi um dia todo gravando ali, Marcelo Foi lá pro sete de manhã e aí passamos o dia Puxamos pra noite Mas gravamos em um dia o clipe Muito massa, adorei os lasers lá, aquelas luzes Ficou muito legal com o M Com o M Consegui colocar o slogan da minha banda né, o MV Sim E levamos essa paramento toda aí lá pro site e deu certo E deu certo né, e a participação do geninho hein? Geninho que é meu amigo, gente boa demais da conta Eu fiz um stories com essa música Sim E aí quando eu fiz um stories Aí ele fez me usar plaquê Eu quero participar nessa música E aí chegou junto né Isso né Você falou da pandemia Quero saber como é que foi esse período pra você assim Eu sei que pra todos os artistas foi um período muito difícil né A pandemia a gente se virou do jeito que pôde né Fiz uma live minha mesmo e participei em outras lives Acho que toda a artista fez Passei um bom tempo pra ir lá no sítio escondido do povo E se virando do jeito que pôde Mesmo continuando a pandemia que nós ainda não passamos por ela Mas a gente conseguiu fazer o clipe Já temos agendamento ao próximo clipe daqui a um mês e meio Já vem clipe novo E aí ficamos trabalhando nas redes sociais do dia a dia o Instagram E movimentando o YouTube com esse clipe agora Só que nós já tinha outro clipe e aí saiu movimentando do jeito que a gente pode Então em breve aí né vai vir outro clipe Tem outros Com certeza Outros Adorei Tá fazendo show agora nesse período não tá Eu comecei a fazer o show Inclusive a gente ia passar o reveillon lá em Maragogi Sim Só que aí As festas foram canceladas né É Infelizmente a gente Assim a gente não tá fazendo os bazinhos Porque a gente tem uma estrutura Uma estrutura maior Então assim não dá pra gente fazer os bazinhos Os amigos da gente aqui em Maceió que fazem O The Boy O amigo The Boy aí Faz muita coisa aí E a gente esperando dar uma passadinha É É Já estamos com viagem programada já para o Pará e para o Tocantins Assim que passar a pandemia Para a gente já poder divulgar Já que a gente tem muito material em casa que a gente tinha feito Sim Também antes da pandemia Vamos fazer mais material para poder viajar Muito bom, muito bom mesmo Então agora os planos né, os projetos É todo mundo vacinado para vocês poderem irem embora para a estrada E fazer muita música né É Acho que isso é o bom Fazer o que a gente gosta de coração né A gente é acostumado a viajar Quando se bate em casa Eu particularmente Nos primeiros meses Eu fiquei meio azuado nem diz o outro Acostumado a viajar Sim Viajar aí em casa parado A gente pensa muita coisa que não deve pensar Mas aí graças a Deus A gente começou a mexer e fazer um clipe Sai para fazer as lives Deu uma melhorada aí Que bom, dá uma agitada né Isso é verdade Você falou assim Muitas pessoas sofreram bastante né Naquele período em que todo mundo realmente teve que ficar muito em casa Mas aos poucos a gente está voltando com a nossa vida ao normal Se Deus quiser E logo logo todo mundo vai estar imunizado Vai poder voltar né Lá para aqueles tempos bons E que a gente podia aglomerar super Marcel Fazer forró que é mais importante Contato nas redes sociais Mas vamos falar ainda Para quem ainda não segue o Maciel Corre lá para seguir agora Meu Instagram é Maciel Valente Cantor Então o pessoal que não me segue Cuide que a hora é essa Começa a seguir E o pessoal que ainda não é inscrito no meu canal Maciel Valente Vai lá no Youtube Se inscreve Minhas músicas estão disponíveis em todas as plataformas digitais Spotify, Beezer, Antunes Onde você for Tem Maciel Valente Então o pessoal Se quiser escutar Pessoal que não me segue no Instagram Aproveita e segue que a hora é essa Quem não seguia Vai começar a seguir Quem não se inscreveu Vai se inscrever Vamos todo mundo aqui acompanhar o Vaquera E dar muita força Mandar muita energia positiva para ele É Vamos fechar com música O programa Vamos fechar com uma música minha Que essa música Ganhei de um amigo meu Lá do Da Paraíba Estênio Carvalho Essa música é linda de coração Você é doido Muito bem Deixa eu só encerrar Deixa eu só me despedir aqui do pessoal Vamos lá Pronto Muito obrigada A você que ficou aqui com a gente Durante o Bem Assim Continue acompanhando a programação da TV Mar Nós iremos voltar ao vivo amanhã A partir de 9h30 Eu conto com você E agora para a gente fechar Vamos de música A astral lá em cima está quase chegando No final de semana Maceio Valente Maceio Valente Música Mas me disseram que a ferida saara que o tempo passa e outro amor cura Será que só meu coração virou uma exceção? Não mudou de figura Só sei que quando olho pra você já dá pra perceber que o coração acelera Meu corpo cortou ligação mas o meu coração ficou em modo de espera Se eu te vejo feliz com outro cara vira o meu rei Se te encontro na balada vou pro lado oposto Eu não quero te achar esse meu sofrimento Eu te digo que aquilo que me disseram não passou de clichê E apesar de não ter nada sério com você Me sinto um ex por fora e traído por dentro Me sinto um ex por fora e traído por dentro Me sinto um ex por fora e traído por dentro Me sinto um ex por fora e traído por dentro Me sinto um ex por fora e traído por dentro